Minha irmã Minha irmã saiu com Tonha pra brincar o carnaval Quatro dias de folia, até aí tudo normal Minha irmã saiu com Tonha pra brincar o carnaval Quatro dias de folia, até aí tudo normal O clima tava animado No bloco quem é de bem fica Mas Tonha queria sair Para o seu cigarro fumar E quando ela acendeu Muita gente apareceu Mas que cigarro era aquele Que todo mundo queria fumar O cigarro era tão bom Parecia divinal E todo mundo repetia Deixa eu fumar mais Tonha Quero fumar mais Tonha O cigarro era tão bom Parecia divinal E todo mundo repetia Deixa eu fumar mais Tonha Quero fumar mais Tonha Deixa eu fumar mais Tonha Quero fumar mais Tonha Deixa eu fumar mais Tonha Minha irmã saiu com Tonha Minha irmã saiu com Tonha Pra brincar o carnaval Quatro dias de folia, até aí tudo normal Minha irmã saiu com Tonha Pra brincar o carnaval Quatro dias de folia, até aí tudo normal O clima tava animado Do bloco quem é de bem fica Mas Tonha queria sair Para o seu cigarro fumar E quando ela acendeu Muita gente apareceu Mas que cigarro era aquele Que todo mundo queria fumar O cigarro era tão bom Parecia divinal E todo mundo repetia Deixa eu fumar mais Tonha Quero fumar mais Tonha Deixa eu fumar mais Tonha Quero fumar mais Tonha Deixa eu fumar mais Tonha Quero fumar mais Tonha Deixa eu fumar mais Tonha Quero fumar mais Tonha Deixa eu fumar mais Tonha A CIDADE NO BRASIL